Música Fala galera, tá ligado aquele fone de ouvido? Pois é, ele ainda tá em oferta galera Só dar uma corrida lá, que ainda tem bastante produto em oferta aqui Se vocês tiverem dúvidas sobre o produto galera, veja as gifs e veja as avaliações Tudo aqui tem falando um pouquinho sobre o produto, ok? Corre que dá tempo de vocês pegarem um, corre! Fala galera, aqui quem falando bem? Oxe, caiu mais um vídeo no canal pra vocês de ganhar bicho Chamei aqui o Max Lock pra jogar com a gente galera Que isso cara? Cara, tem uns carinha muito maluco aqui, velho Olha velho, tem umas roupinhas muito doidas galera Se eu jogar caminhazinha, cara Como é que eu volto? Calma aí, calma aí, eu tô vendo se tem alguma diferente maneira aqui, cara Eu tinha visto um loucão aqui Eu quero voltar, mano, como é que B pra voltar? Alô? Oi! O que você quer fazer? Trocar, cara? Vai, 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 vai pra gente começar Galera, eu chamei o Rafa, vocês pediram pra gente chamar alguém Tá pronto? Tô pronto, cara Tá vambora, vocês pediram pra gente chamar alguém pra jogar comigo aí Eu chamei o Rafa Vamos lá, vamos ver se a gente acha que vai ser bom Ó, escolhei a prova de bala aqui, quero ver alguém me dar um nocaute rápido Eu torço pra que caia num servidor BR, cara Porque aí, ao menos a gente consegue... O servidor é ao menos próximo da BR Porque senão, a gente vai apanhar, velho E o mapa descende, por favor Como é que joga isso aqui? É, é com esses botão aí, cara Ah, tô vendo Nossa, eu te dou Lagado... Ih Estamos sozinhos? Ih Olha aqui, ó Arranquei seu capacete Não! Não! Estou ruim O que que foi, cara? Ainda não descobri quais são as quantões Eu apertei o teclado inteiro Não é o teclado inteiro, cara Nossa, na fase das vigas, cara Ó Calma Deixa eu descobrir qual que é a mão direita Rapaz, você tá ferrado, filho Eu tenho quatro pernas, mano Ó, segurou o capacete Jutou Mão direita, mão esquerda Aí, o que que o M faz? É O que que? Tá, o M chuta O que que o M faz? O M faz nada Então, beleza É só isso daqui É só isso daqui Vambora, bacon Vambora Ih, cara Para de pular, cara Vem na mão, filho Eu tenho quatro pernas Ai, ai Tá abrindo buraco aqui Ai, ai Não, não Não, não Me larga Me larga Me larga Me larga Eu não tô me... Vai, calma Com as minhas forças Caraca, só você Caiu? Não Sai daqui Rafa, milagre Você só pode morrer junto Não Eu vou te arrastar Pum perna Acabou a força aí, mané Falei pra você Eu não consigo virar a câmera Como é que vira? Não tem como virar a câmera Ah, pra mim tinha, pô Caraca, galera Não caiu ninguém com a gente, mano Tinha que cair alguém, mano A gente não tem amigos A gente não tem amigos? Deixa eu colocar Vencer o quadro aqui Que se vier a cair Só a mesma de novo Ao menos Demora mais um cadinho Melhor de quatro, cara Hum Ok Aí, viu Agora foi rápido Ó Gon... Ah, mano Só esses mapas... Ih Pera aí, Rafa Tem só nós dois Ou tem gente do outro lado? Pera aí, deixa eu averiguar a situação Verifica aí, cara Não, cara Cuidado Ô, Beico Oi Tem um problema com a ponte aqui, Beico Deixa eu te ajudar, cara Beleza, vai Levanta Tô levantando Oxi Não, é pra levantar, Beico Ah, levantar? Ah Aí, pronto Pera aí, pera aí Não, é pra levantar Você não vai dar, mano Mano, eu te usou o lag Foi sem querer, velho Aham É o lag, mano Tá tordeando, pô Tô de olho no lag É o lag, mano O lag... Oxi O que é isso? Que mapa é esse? É os trens E aí, cara Não, cara Laga essas... Não, cara Cuidado É o lag Ai Vou te dar uma chance, cara Ai Nossa, eu ia cair Vem cá, cara O que foi, cara? Ah, tirando A tirandinha Não Volta aqui, cara Volta, volta Não, cara Pera aí Toma E aí, cara Como assim, mano? Eu sou um princípio da SWAT Como é que... Não Como é que eu viro a câmera, velho? Calma Eu vou descobrir como é que eu viro a câmera Pera aí Ah Cara, eu ia tentar te ajudar, cara Você não tá me ajudando assim Eu acho que... Vê a setinha É a seta É a seta mesmo Vamos ver que mapa vai ser agora Incinerador Ok Ao menos aqui você não vai se jogar tão fácil, cara Será? Sim, cara E aí, cara Vem cá, cara Não, cara Por aí não É a única louca Como você pode se jogar Volta aqui, cara Vou te pegar de porrada, mané Você não pode... Vem cá Segura no campo Não, cara Ai, ai, cara Para com isso Não dificulta as coisas, cara Não dificulta Não dificulta Eu tenho quatro patos Já te falei, cara Ai, ai, cara Para de bater no meu nariz Para, cara Ai, ai Sai daqui, cara Me larga Me larga Sai daqui Ai, ai, ai Nossa, deu um chute na minha cara Oh Oh, tá pegando fogo aí embaixo Sai daqui Vem cá Que isso, cara Onde você vai? Onde você vai? Vem cá, cara Corre Volta aqui, cara Ai, nossa Não Não Vem cá, cara Para Essa estratégia não vai funcionar de novo Ai Não Não Levanta, Bex Vem cá Vem cá Toma Meu Deus do céu Ai, ai Sai Oh, mano Você levanta Os dois levantam rápido Muito rápido O que aconteceu? Antigamente demorava mais Antigamente demorava mais Olha isso Não Ai, boa Quebrou a porta Nossa Peraí, peraí, peraí Eu tenho uma arma agora Não Cara Deu O cara Deu Lando meus olhos Para me matar Minha ignorância Jogou lá no fogo Eu preciso De mais aliados Precisa Por que, cara? Eu estou sozinho Nesse mundo Esse Swite Tá muito fraco Não, cara Não corre, cara Que isso? Não What? Tá muito bonito Os gráficos do jogo Mudou pra caraca Pô, cara Aí não, cara Aí você não me ajuda Você está no controle Você está no teclado Porque não está me ajudando Você Você não me ajuda Ai, cobertura Eu ainda tenho A chance de virar o jogo Você ainda tem a chance, cara Vai lá, cara Eu confio em você, cara Vou só dar a cabeçada agora Nossa Vem cá, cara Dando o chifrado Vem cá Nossa senhora, mano Peraí Peraí Vem cá, cara O que você está fazendo, cara? Dando a cabeça Também Nossa Mano, tua cabeça é no cura Cabeça de paraíba Nossa Não 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 Que cura Eu só tenho Eu vou te dar a chance, cara Vem comigo, cara Vem, cara Vem Solta Você queria o que, cara? Eu vou ficar maluco Hã? Eu vou Vai ficar maluco Larga minha cabeça Toma Nossa, mano Mano, que boneco fraco é esse, cara? Vem Vem cá, cara Vai trocar a cabeçada aqui Toma Toma Vai tomar Porque tu quer dar a cabeçada com um touro Vai, tá maluco? Sem capacete ainda A cabeçada não está funcionando mais Você está imune Você está imune a cabeçada Chegou a pular para dar uma cabeçada agora Nossa Nossa Larga Larga Nossa Vem cá, cara Eu vou te dar a chance Volta de novo Vem cá Vem cá, cara Opa Opa Vem, cara Caraca, mano O que foi? Como é que você não derrubou? Eu não te derrubei Eu não te derrubei nenhuma vez Ainda Morreu? Morri só Morri O cara morreu Vem cá Tu quer pegar essa capacete de volta? Talvez ele me proteja mais O cara quer pegar o capacete de volta Olha isso, mano Eu não te derrubei nenhuma vez Esse jogo está brincando de mentiroso Nossa, mano Não acredito Não estou crendo, cara Papo reto Segura, segura A gente descobriu a tática do chifrudo A tática do chifrudo É da cabeçada Ah, mano Ah, mano Opa Opa Ah, mano O que foi? Nossa Galera É o seguinte, velho O cara não aguentou 4x0, velho Quem sabe da próxima vocês terem melhor Galera, é o seguinte O nosso vídeo já ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Passa no canal do Max Lá Falou, falou E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri